Os institutos de previsão do clima indicam que o tempo continuará fechado nesta semana. Apesar disso, até o momento, em 2017, choveu bem menos que no mesmo período do ano passado, confirmando que a estiagem deste ano foi bem severa. Se em 2016 até 27 de novembro choveu 1.274,5 mm, neste ano o índice pluviométrico não passou de 976,5 mm. O pluviômetro, régua que marca a quantidade de chuva em um dia, indica que pelo menos nos dois últimos meses, outubro e novembro de 2017, tem sido mais chuvoso. Neste ano, em outubro, choveu 81 mm, contra 55,5 mm do mesmo período em 2016. Novembro de 2017 está sendo bem mais molhado também. Se até 27 de novembro deste ano choveu 247 mm, no mesmo período, em 2016, o índice ficou em 136,5 mm. A engenheira agrônoma de uma cooperativa de barretos, informou que o produtor que ainda não havia plantado, animou-se com a chegada das chuvas. Conforme acompanhamos a previsão do tempo, no clima-tempo, essa semana o tempo vai permanecer fechado, e com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento do dia. Na agricultura, o movimento das plantações, isso favorece? Sim, sim, favorece, porque vai ajudar a umidade do solo, fazendo com que possa favorecer também o desenvolvimento das culturas. O pessoal está em pleno plantio de soja, amendoim e milho. Muita gente já realizou o plantio, mas ainda tem bastante coisa para ser plantada. ainda. Obrigado.